Eu ouvi por aí, passarinhos me contaram que não teremos aqui um especial de final de ano? Oi! Vídeo todos os dias! Oi, meus amores! Tudo bem? Aqui é a Gabi do Blog Cor de Rosa e sim, gente, é real, é oficial Isso está acontecendo, meu Deus do céu! Será que vai dar certo? Será que não? Bom, eu sei que vai, eu sei que vai Pela primeira vez aqui no canal, nesses três anos de canal, teremos o quê? Teremos um especial de final de ano A partir de hoje, segunda, dia 18 de novembro até dia 25, Natal Teremos vídeos o quê, gente? Vídeos todos os dias Neste canal maravilhoso de, meu Deus Só pra vocês terem noção, serão mais de 51 vídeos que serão gravados, roteirizados, editados e divulgados por mim Neste meio tempo Tenho certeza que vai ser maravilhoso porque vai ser um desafio, sabe? Exigiu bastante planejamento, bastante estudo Que valeria ou não a pena, mas eu acho que pra realmente comemorar um ano que foi incrível de crescimento Tanto aqui no YouTube, quanto nas minhas outras redes sociais Eu acho que vocês merecem isso, principalmente por quem vem me acompanhando aí o ano inteiro Aliás, todos os anos desde o princípio E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Pessoal, vocês terão vídeos sobre diversos, diversos, diversos temas mesmo Vai ter resenha, vai ter vídeos mostrando minhas coleções Vai ter dicas pra pele Vai ter dicas de foto Tumblr Vai ter, gente, vai ter tanta coisa Vocês não estão ligados São mais de 51 vídeos, né, gente? Então vocês já podem esperar o quê? Uma chuva de conteúdo bacana Que eu tenho certeza que vocês vão gostar E que vai ser uma coisa divertida, né, gente? Uma coisa que a gente consiga realmente brincar E comemorar esse ano que foi Pelo menos pra mim, eu tenho certeza que pra você também De muitos trabalhos, de muita luta De muita conquista, de muitos desafios também E eu admito que este foi um desafio muito grande Como eu falei um pouco no começo do vídeo Porque exigiu realmente muito estudo E eu pensei por muitas vezes que eu não iria conseguir Mas eu consegui Estou muito feliz E eu tenho certeza que esse vai ser apenas o primeiro especial aqui do canal Tenho certeza que vão surgir muitos e muitos e muitos outros Com conteúdos realmente que vocês gostem E que vocês sempre me pedem, né, gente? Porque o que que acontece, gente? A voz do povo é o quê? A voz de Deus Que vocês não me pedem sorrindo Que eu não faço chorando Vocês entenderam? E pra realmente aproveitar esse vídeo, gente Falando, né, dessa surpresa Que eu preparei pra vocês agora no final do ano Eu gostaria de dar algumas dicas Pra quem se empolgar em fazer isso realmente Pra presentear os inscritos Pra presentear os seguidores E eu tenho algumas dicas pra falar pra vocês Pra vocês se planejarem Que não der certo ainda esse ano Pra vocês se programarem pro ano que vem Pra alguma data comemorativa Eu tenho certeza que vai ser muito legal A primeira dica que eu quero dar é a seguinte Sempre se planeje antecipadamente Eu comecei a planejar esse especial Mais ou menos no meio de setembro E pra mim já foi bem em cima Porque não é só planejar Tipo assim, ativa o insight, vou fazer Não, você precisa ter essa primeira ideia Você precisa pensar nos temas Fazer as pautas Organizar Na lista que eu vou mostrar pra vocês Eu até imprimi Pra vocês verem Isso aqui é todo vídeo Tudo vídeo Tudo vídeo mesmo, sabe? Essas com tudo numerado Tudo certinho Checklist pra eu saber Se eu já gravei Se eu já editei O que eu preciso fazer E realmente, gente Começar em setembro Pra mim Com a ideia Foi realmente muito em cima E durante um mês Eu gravei oito vídeos por semana E nisso eu tinha que também editar Então eu acabei aí Sacrificando alguns finais de semana Algumas horas dos meus finais de semana Que pra mim são sagrados Mas como eu planejei Do nada Assim, veio uma ideia repentina E eu queria realmente fazer isso pra vocês Eu falei Bom, vou fazer isso agora Pra depois ficar um pouco mais tranquila Então a minha dica Primeira dica de todas É você se planejar antecipadamente Pra dar tudo certo Pra você conseguir pensar tranquilamente Eu acho sinceramente Que um bom mês Pra você começar a gravar os vídeos Já deixar tudo guardadinho E editado É a gosto Porque você vai fazendo Bem devagarinho E aí você faz um vídeo Ou dois a mais Por semana Logo você já consegue atingir Os vídeos que você precisa E é isso, gente A dica número dois É já tenha tudo Meio que preparado Sabe? Eu já tava deixando Realmente aqui no quarto As minhas softbox As luzes, né? Pra já chegar Ligar e gravar e sair Pra economizar tempo Pra economizar Enfim, né, gente? Pra não me fazer perder tempo Que tempo é uma coisa tão preciosa E como eu falei nesse vídeo Que está aqui nos cards Pra vocês clicarem Vou deixar no box de informações também Eu trabalho o dia inteiro Eu chego em casa E gravo um vídeo pra vocês Um dia da semana E nesse especial Foram dois dias da semana Horas de gravação Neste calor From hell Mas, sinceramente Eu não tô reclamando Eu adorei Foi um desafio Muito, muito incrível E como eu falei Eu espero reproduzir ele Mais pra frente Várias e várias vezes Aqui no canal E a terceira e última dica Que eu quero dar Se você quiser fazer realmente isso É se divertir Não fazer as coisas por obrigação Eu acho que se eu tivesse feito As coisas por obrigação Eu não teria conseguido fazer isso, sabe? Eu sempre pensei Que é incrível As pessoas que conseguem fazer vedas Que é realmente muito planejamento Como é que essas pessoas conseguem Fazer vídeos todo dia Ou posts todo dia É uma coisa assim Que realmente agora Eu entendo Depois de ter passado por isso É só questão realmente De planejamento E enfim, gente Tô muito feliz De poder compartilhar isso com vocês E como eu falei Eu espero de coração Que vocês gostem Como vocês puderam perceber Não vai ser um mês De vídeo, né gente? Vai ser de hoje Até dia 25 Então vai mais de um mês aí Foi uma coisa que eu calculei Pra dar certo Assim, um tempo Pra ficar um pouco off Aqui das redes sociais Sabe, gente? Pra aproveitar um pouco mais Minha família Nesse final de ano Que sempre, né gente? Sempre na correria O ano inteiro E essa época Entre Natal e Ano Novo Eu gosto de ficar mais assim Tranquila Conseguir fazer minhas coisas Tranquilamente, né gente? Sem aquela coisa de tipo Nossa, eu tenho que fazer Eu tenho que ir E aí eu pensei nisso Porque como no ano passado Eu vou fazer a mesma coisa Esse ano Entre a semana do Natal E a semana do Ano Novo Não terão vídeos no canal Não vai ter conteúdo Em lugar nenhum Realmente Eu vou aproveitar Esse tempo livre Pra ficar do lado De quem eu amo E eu espero que você Faça isso também Um recado dado Bora comigo Bora comigo nesse especial Que eu tenho certeza Que vai ser babado E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar Seu like Inscreve no canal Pra receber sempre Primeira mão Todos os vídeos Que eu postar E é claro, né gente? Não esquece de compartilhar Esse vídeo com toda A sua galerinha Combinado? Um beijo E até